Nós temos algumas letras no esperanto que tem aí esse símbolo, esse sinal diacrítico em cima da letra, em cima da consoante, beleza? Então nós temos aí a letra C com o circunflexo, a letra G com o circunflexo, a letra H com o circunflexo, a letra J com o circunflexo, a letra S com o circunflexo e a letra U com um sinal diacrítico chamado breve, tá? Então esse sinal que se chama breve aparece sobre a letra U e forma uma nova letra. Ou seja, então tem essas letras a mais no esperanto que não existem na língua portuguesa, tá bom? E se você observou bem, você viu aí que no alfabeto do esperanto também tem uma diferença para o nosso alfabeto. Cadê o Q, cadê o W e cadê o Y? Em esperanto não existe o Q, não existe W, não existe Y. E caso não tenha ficado claro, também não existe C cedilha, não existe o N com Tio. Então não existem essas outras letras. Ou letras com outros sinais. São só essas 28 mesmo. Então esse é o alfabeto.